Eginga Muxique Eginga Muxique quem diz É Ginga Muxique, orixá Que é filho de Ogundelê E é neto de Oxumapalá Que sabe as quizumbas das águas E tá te avisando, João E tá te avisando, João Não vai que Ginga Muxique não quer E ele é mojongo que enfrenta Mirongas de mar encrespado Que até já fez reza em Conga Que bem lá nos fundos armou E fechou malasombaria Pilando em calungas que esperam Poder ser puta pescador Poder ser puta pescador Eginga Muxique é ele Quem sabe das coisas de Oxum Que vai de demanda em demanda Eginga Muxique, Ogum É tempo de guerra no mar Eginga Muxique quem diz Eginga Muxique, orixá Que é filho de Ogundelê E é neto de Oxumapalá Que sabe as quizumbas das águas E tá te avisando, João E tá te avisando, João Não vai que Ginga Muxique não quer E ele é mojongo que enfrenta Mirongas de mar encrespado Que até já fez reza em Conga Que o chula nos fundos armou E fechou malasombaria Pisando em calungas que esperam Poder ser puta pescador Poder ser puta pescador Poder ser puta pescador Poder ser puta pescador 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 Poder ser puta pescador 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 Pescador